Fala galera, aqui é o Riel falando, e hoje eu tô trazendo um vídeo especial pra vocês porque, sim, chegamos aos mil inscritos. Yeeey! Vocês podem não achar muita coisa, tem canais aí com milhões, mas, sério. Pra quem se deu conta de que 50 pessoas é gente pra caramba. Uau. E como prometido, vou responder umas perguntas que vocês me fizeram. Eu disse que você podia mandar sua pergunta pelo YouTube, Facebook, Twitter, e teve um inscrito, o Fluttershy safada, não me pergunte por que esse nome, que disse que não via muito sentido nisso. Eu já respondo todo mundo pelos comentários, então pra que responder em vídeo? É aí que eu explico a vocês. Quando eu tô respondendo os comentários, eu sempre tô fazendo outra coisa. Ou eu tô gravando imagem pra análise, pesquisando jogos interessantes pra mostrar, escrevendo roteiro, narrando, editando vídeos, eu sempre olho os comentários nas pausas que eu dou. Curiosidade pra vocês, eu não consigo fazer a mesma coisa por muito tempo. Eu sempre fico entediado e tenho que fazer outra coisa, nem que seja por dois minutinhos. Enfim, acontece que eu paro pra responder vocês e isso nunca deve tomar muito do meu tempo, então geralmente eu respondo da maneira mais direta e simples do possível. Com isso, raramente converso com os inscritos pelos comentários, embora já tenha acontecido algumas vezes. Como esse é um vídeo especial e de certa forma conta como uma produção, eu tenho tempo pra responder vocês direitinho. E já que eu expliquei essa parada que Fluttershy falou, por que eu não comecei com a pergunta dele? Ah, não só dele, porque o Marco Xavier do Retro Game MX perguntou isso também, então vou dar uma resumida nas duas. Na verdade eu só vou ler a do Marco Xavier, porque a dele tá mais... mais completa, sabe? Então, desculpa aí. Em quais canais nacionais e estrangeiros você se inspira? E o que aprendeu de positivo com cada um deles? Ahn, é meio complicado falar assim, direto, então vou mudar uma organizada nisso aí. Ahn... Eu busco diversas fontes de inspiração e o canal não precisa ser bom pra me inspirar. Às vezes é um canal com conteúdo bom, mas com áudio horrível. Outras vezes é um conteúdo ruim, mas com jeito interessante de apresentar. Aposto que quem tem um olhar mais crítico já deve ter percebido vários canais só com isso que eu já falei. Mas não dá pra listar todo mundo, então vamos listar alguns e uns tópicos. A coisa que eu mais me inspiro no mundo é a criatividade. Até uma vez eu discuti com um inscrito que tinha uma visão meio errada das coisas. Eu não sei se ele ainda tem, mas isso aí não depende de mim. Segundo ele, nada se cria, tudo se copia. Mas eu acredito que sim, a gente pode criar as coisas, ou na pior das hipóteses, transformar. Um exemplo perfeito disso são os canais de animação, como por exemplo, Gato Galáctico, Dragão Mendigo, Jal Todd, Cartoon Hangover, Eagle Raptor... Todos os citados são excelentes canais e mesmo não tendo criado o tema animação, eles moldam isso muito bem. Seja criando histórias fantásticas, personagens carismáticos, como Gato Galáctico e o Dragão Amigo, ou transformando coisas simples do cotidiano e até mesmo videogames em animações épicas, como o Jal Todd e o Eagle Raptor. O mais legal de tudo é que em canais de animação é onde fica mais fácil de você ver evolução. Não é todo canal que começa com a qualidade do Cartoon Hangover. Pra quem não conhece, esse canal pertence a um estúdio profissional de animação. Eles inclusive fizeram o Hora de Aventura, que passa no Cartoon Network. Eles tem uma série exclusiva pro YouTube que é bem parecida, sem o design dos personagens, o estilo de animação... Ela se chama Bravest Warriors e... Eu quero uma terceira temporada logo! Um exemplo de evolução absurda é o Dragão Mendigo. Sério mesmo, eu vi isso... Virar isso! Isso me inspira muito, porque não importa o quão bons estão as coisas que a gente faz, sempre dá pra continuar evoluindo. Outra coisa que me inspira demais, e que nesse caso eu só me inspiro nesse aspecto em alguns canais brasileiros que eu acompanho, é a pesquisa. Muita gente por aí pega um boato vazado e sai anunciando como se fosse notícia, ou então repete as coisas que todo mundo fala, como por exemplo Pokémon GO. Desde que o jogo foi lançado e que puderam baixar o APK e tudo mais, o jogo lança todo dia, amanhã, às 16 horas. É sério, todo dia. Mas existem alguns canais que você vê que a pesquisa deles é tão épica e que eles têm um domínio total sobre o assunto. Como por exemplo, eu posso citar o canal Caps Lock, o Projeto Genesis e o próprio Retro Gaming MX. Esses canais buscam informações em diversas fontes diferentes e fazem uma coisa que os outros não fazem, questionar e selecionar as informações. Repassar uma informação é fácil, agora transmitir a informação correta, meu amigo! Isso não quer dizer que o conteúdo deles seja perfeito, qualquer um pode errar a qualquer hora. Mas você pode ter certeza de que quando receber alguma informação desses canais, ela foi estudada e revisada dezenas de vezes. Isso me inspira muito e me faz perceber que o mais importante que transmitir uma informação é transmitir uma informação correta. Por último, uma inspiração completamente pessoal. A música. Eu cresci ouvindo música de todos os tipos, desde clássica até heavy metal. Muitos aí não devem saber, mas eu também sou músico, embora eu não tenha tanta prática assim. Eu já estudei falta doce, violão, teclado, até arranho um pouquinho no violino vez ou outra, muito amadoramente, e acaba que eu me tornei muito sensível à música. Por exemplo, quando eu vou escrever um roteiro, eu tenho obrigatoriamente que ouvir algo que me inspire, senão o texto sai uma bosta. Aliás, é isso que tá atrasando a segunda temporada de análise do Harry Potter, roteiros ruins que precisaram ser refeitos. Como canais de música que eu sigo, posso citar três. O Co-op Players, a Samia Anta, da Samantha Ballard, e o Marcos Kaiser Instrumental Fingerstyle Guitar. O pessoal do Co-op Players executa temas de videogames de uma forma diferente, sempre com arranjos pra dois violões e improvisos no meio. É simplesmente genial. O Marcos Kaiser executa músicas de diversos desenhos, filmes, jogos, tudo em instrumentos de cordas e a execução é impecável. Sério mesmo. A Samantha é uma harpista canadense espetacular. Inclusive, em maio desse ano, ela veio aqui pra um concerto no Rio de Janeiro e eu fui lá agradecer a ela pela inspiração que ela me traz. Inclusive, foi a primeira vez que eu mantive um diálogo em inglês com alguém e foi bem engraçado. Depois ela ainda veio me agradecer no Twitter pela presença e... Cara, melhor pessoa. Mesmo não trazendo coisas relacionadas à música, eu sou apaixonado por ela e... Ela me inspira de uma maneira que não dá pra explicar em palavras. Com esses canais, eu aprendi que quando a gente realmente se aplica em fazer alguma coisa, conseguimos resultados incríveis. Não dá pra listar todos os canais que me inspiram. Eu podia ter mencionado o Jojo Rama, ou então o Grande Hippie, o Heitor Games... Mas acabaria ficando longo demais, e já deu pra passar uma ideia legal pra vocês. A próxima pergunta também foi repetida, e ela foi feita tanto pelo Plataipos... Desculpa se eu estiver falando o seu nome errado... Quanto pelo Vitor Gameplays. Ah, inclusive, quem me segue no Twitter já deve ter percebido o quanto eu gosto de desenhos. E o Plataipos fez pra mim uma fanart muito daora em comemoração aos mil inscritos. É claro que eu não ia deixar de mostrar nesse vídeo. Eu adorei o desenho, muito obrigado. Mas, bora pra pergunta. Qual foi o seu primeiro jogo e console? Hum... Isso é bem complicado. Tá bom, deixa eu explicar. Eu tive vários jogos quando eu era criança, mas o primeiro jogo que eu fui ter completo mesmo foi o Harry Potter e a Câmara Secreta de PC. Eu tinha o Legacy of Ken, o Prince of Persia 3D, aquele lá de 1999 ou 98, não lembro ao certo. E diversos outros jogos, mas eram só versões de demonstração. Quanto ao primeiro console que eu tive, também é meio confuso. Antes de eu nascer, meu pai teve um Darktar e era um videogame clone do Atari, mas eu só fui conhecer ele quando eu tinha lá pros meus 12 anos. Sério, é muito bizarro você olhar em cima do armário do seu quarto e ver uma caixa de videogame e pensar Meu Deus, o que é aquilo? Por que eu não conheço? Foi bem, bem bizarro. Mas o primeiro videogame que eu mesmo tive foi o Mega Joy 2. Eu já falei ele em outros vídeos. Ele era um joystick de Nintendo 64, sem analógico, e que você ligava direto na TV pra jogar jogos de Nintendinho. É, pois é, bem confuso. O primeiro jogo que eu joguei nele foi um que tinha o nome de Tetris, mas que pesquisando esses dias eu fui descobrir que, na verdade, era o Magic de Elroy. E eu acho que eu falei errado, mas beleza. Curiosidade sobre esse jogo. Quando a minha avó, por parte de pai, era viva, ela era a melhor jogadora disso que eu conhecia. Sério mesmo, quando eu era pequeno, eu conseguia chegar lá na fase 7, fazendo um esforço absurdo. Um dia eu cheguei na casa dela e ela tava jogando de boas no level 23. É sério, eu nunca esqueço disso porque eu tocava a música do Poderoso Chefão. Ela pausou o jogo e disse, Oi, filhinho, quer um café? Quer alguma coisinha? Eu olhei bolado pra TV e falei, Não, obrigado. E ela despausou o jogo e continuou jogando como se nada tivesse acontecido. É. Mas esse videogame era um daqueles plug-and-play piratões genéricos bolado, tipo o PlayStation da vida, só que nem o Lefita ali, né? Beleza. Se você tá falando de console original e tudo mais, o meu primeiro foi o Play 2. Eu ganhei ele... Nem tem tanto tempo assim, eu devia estar na sétima série, talvez. Não me lembro ao certo. Meu primeiro jogo pra esse console foi o Shadow the Hedgehog. Eu não conhecia muito bem a biblioteca do Play 2 e... Shadow usa armas nesse jogo e... Pois é, eu curto muito o Sonic. A próxima pergunta foi do Guilherme Castilho. Quais consoles você tem e qual você mais gosta? Salve! Bom, hoje em dia eu tenho um PlayStation 1, mas eu não conto como se eu tivesse ele. A imagem dele tá bem zoadinha. Eu não faço ideia se é da placa de vídeo dele ou se é do cabo RCA que veio com ele. E eu também tô sem memory card, então paciência. Eu também tenho meu PlayStation 2 e no final do ano passado eu comprei um PlayStation 4. Eu não consigo decidir qual eu gosto mais. Eu tô muito satisfeito com o PlayStation 4 e foi o primeiro console que eu comprei, sabe? Que eu juntei dinheiro pra aquilo e eu falei, não, vou juntar esse dinheiro pra comprar aquilo. Mas o Play 2 é meu companheiro de longa data e... Ah, acho que a nostalgia ia falar mais alto, né? Então eu diria que o Play 2. É, do Riel só tem console da Sony, hein? Uma sonista! Cara, se eu tivesse dinheiro pra comprar todos os consoles que eu quero... Ai, ai, é a vida. Agora vamos pra pergunta de Ferromester. Eu não sei se é assim que se fala, animais. Beleza. Tio Riel Você não tem medo de tomar flag da Nintendo? Tio Bom, não é que eu não tenho medo, eu até já levei. Mas não é isso que vai me impedir de trazer vídeos dela pra vocês. Por exemplo, na série do Super Mario Unimaker... Acho que metade dos vídeos não tá monetizado, né? Tá com a monetização bloqueada. Vai tudo lá pra Nintendo. E eu não sei se vocês perceberam, Mas os vídeos que eu anunciei e que eu apresentei o Unimaker Foram bloqueados no mundo todo. Eu não dou a mínima pra isso. Quem era inscrito no canal na época que eu postei esses vídeos já viu. Eu não vou reopar esses vídeos. E se não puder monetizar alguns vídeos da série, das fases que vocês me mandam... Que mal tem isso. Lucrar com isso é bom? É. Só que trazendo conteúdo de qualidade pra vocês vem em primeiro lugar. O resto é resto. A próxima pergunta vem do meu brother Dudu Coxinha. Ah, zoeira! O moleque é super gente boa e ele sabe que eu só falo isso brincando, né? Então vamos lá, maninho. Real, você pretende trazer outras séries de jogos pro canal, Tipo Crash 2, Harvest Moon, Kingdom Hearts, Zelda, Shadow of the Colossus... Ou continuará intercalando fases dos inscritos, Double Dash e apresentando o jogo. Curtimos demais essa interação com os inscritos, Deixando a gente escolher os personagens pro Mario Kart. E o lance das fases dos inscritos. Tem mais alguns jogos dinâmicos que você pretende trazer? Olha, maninho. Atualmente, a gente tem várias séries no canal, Mas eu pretendo trazer mais sim. Crash 2 é um que tá na lista de produção. Harvest Moon tem muito tempo que eu joguei, Então eu terei que jogar de novo pra lembrar como faz as coisas, Tudo certinho, poder explicar pra vocês. O que pode demorar muito tempo. Kingdom Hearts é um problema. Meu computador não roda um emulador de PS2, Mas talvez, só talvez mesmo, Eu consiga resolver umas coisas que tornem a série possível. O mesmo vale pro Shadow of the Colossus. De Zelda, eu pretendo trazer o Ocarina of Time de volta, Mas antes eu tenho que montar um elenco, então... Nem tenho previsão de quando que volta. Bom, nesse meio tempo entre você mandar a pergunta e eu fazer o vídeo respondendo, Várias séries entraram no canal, e então acho que já tá respondido. Sobre você agradecer essa interação, quem agradece sou eu. Produzir um conteúdo é legal, mas produzir por produzir, sabe? Tipo, fazer o vídeo e deixar lá e... É, não tem graça. O legal é você poder conhecer novas ideias, discutir assuntos, conhecer gente legal. Vocês não fazem ideia de quanta gente legal eu conheci por conta do YouTube. Quanto a jogos mais dinâmicos, eu realmente não sei. Acho que, além desses, só se eu fizesse lives talvez, mas... É, essa carroça que eu chamo de internet não deixa, né? Então, não dá. A próxima pergunta é do Daniel Ferreira. Qual o setup do seu PC? Olha, cara, eu não entendi muito bem se tu quer saber as configurações do meu notebook, Ou tudo que eu uso pra produzir, então vou falar tudo mesmo. Meu notebook... Pois é, eu uso o notebook. Ele tem um Core 5, 3210M de 2.5 GHz, uma placa de vídeo Intel Graphics HD 4000, que não é lá grandes coisas... É, e 6 GB de memória RAM. Eu também tenho o microfone da Samsung, o Meteor Mic, uma mesa digitalizadora da Genius, a i608X, se eu não me engano. Eu sempre confundo o número de modelo dela, mas eu acho que é isso mesmo. E uso o joystick do PS4 conectado pelo USB. Tem um aplicativo que ele simula como se o controle do PS4 fosse controle do Xbox, Então ele funciona perfeitamente em todos os jogos que são compatíveis com o controle de Xbox. Eu não preciso configurar nada. Por enquanto é isso, mas talvez em breve eu consiga mais recursos. A próxima pergunta é do Foxy. Ah, meu jovem. Eu vivi tantas eras que não conseguiria nem contar. Eu vi coisas que o trombo jamais viu em tempos remotos que... É, eu tenho 19. Agora a pergunta de Bruno Neto. Por que a bota... Não, peraí, peraí. Deixa eu organizar os pensamentos aqui. Por que a gente bota a calça e calça a bota? Cara, na real você poderia muito bem calçar a calça... Não, peraí. Pô, realmente fica estranho, cara. É estranho isso, mas eu acho que... É porque isso parece um pleonasmo redundante, sabe? Não, pera. Olha, mais uma pergunta do Fluttershy. Por que você aprendeu a desenhar? Você pensa em seguir carreira nessa área? Ah... Vamos por partes. Eu nunca quis aprender a desenhar. Eu... Desenho desde meus dois anos de idade. Bom, na verdade eu comecei fazendo aqueles rabisco bizarro lá, né? Depois eu fui desenhando heróis, Pokémon, personagem de Naruto... Né. Com o tempo a gente vai melhorando, mas eu nunca quis aprender, sabe? Pra mim é algo natural, eu sempre fiz. E outra coisa é que não tem como você aprender a desenhar. Você pode dominar um estilo, mas você só aprendeu aquele estilo. Desenhar é você estar sempre buscando coisas novas, formas diferentes de se expressar e... Sabe? Sempre tem algo a mais a aprender. Então você não pode aprender. Você vai seguindo esse aprendizado pelo resto da vida. É... Eu nunca pensei em seguir carreira nessa área. Eu só tô abrindo o... Contato pra encomendas e tudo mais. Pra conseguir juntar dinheiro pra comprar mais recursos pro canal, né? Mas eu nunca pensei em realmente seguir carreira nisso. E é o jeito que eu encontrei de oferecer um serviço em troca de apoio, né? Ah, mas e ó... Por que tu não abriu um Patreon, um padrinho... Cara, você acha mesmo que alguém deveria pedir dinheiro em troca de fazer um conteúdo? Eu particularmente não concordo com isso, né? Mas... Bom, eu consigo me virar muito bem com o que tenho e se eu precisar de dinheiro eu arranjo um trabalho, né? Podem ter uma coisa em mente que eu nunca vou pedir dinheiro pra vocês. Sério, a coisa que eu acho mais zoada no mundo é esse lance de... Olha, eu faço vídeo pra você se divertir. Agora me dá o seu dinheiro. Na moral, cara, isso é... Sabe? Deplorável. Na moral. É, agora é só esperar os 102 dislikes igual aconteceu com o Projeto Genesis. Seguindo, pergunta de MateusGamerBR Você pretende trazer alguma série de futebol como FIFA, PES ou até mesmo Mario Strikers? Mais ou menos. Eu, particularmente, nunca curti jogos de futebol. É da hora jogar uma partida com um amigo e tudo mais, mas não é algo que dê pra render uma série, sabe? Porém sim, tem um jogo de futebol que eu não teria problemas em trazer pra vocês, o Inazuma Eleven de Nintendo DS. Esse jogo mistura futebol e RPG, o que é super bizarro. Mas estranhamente encaixou muito bem e é muito divertido. Então caso vocês queiram, só falar que a gente pode sim trazer uma série desse jogo. E a última pergunta desse vídeo é de Mateus Fernandes. Já pensou em trazer algum jogo de Android? Já me passou pela cabeça sim, mas depende muito do jogo. Eu tô sem celular e a compatibilidade dos emuladores não é grandes coisas. Por exemplo, daria pra trazer o Pokémon GO, sabe? Mas o pouco que eu joguei eu não gostei do jogo. Pois é, me julguem. Talvez eu pudesse trazer algum jogo mais simples, como por exemplo, aquele Steven Universe Ataque ao Prisma. Ou algo mais simples, sabe? Mas... É uma questão de se avaliar. Bom galera, essas foram as perguntas que me mandaram pro especial de mil inscritos. Me dá hora em real, quanto que vai ter parte 2? Ah, não vai. Pelo menos não tão cedo. Acho legal ter essa interação com vocês, mas vídeos assim acabam fugindo do conteúdo do canal. Talvez eu faça outros nesse estilo, mas só em ocasiões especiais. Especials. Ocasiões especiais, beleza. Muito obrigado a todos que participaram. Lembrando que todos os canais que eu citei nas respostas da primeira pergunta estão na descrição. Então quem quiser dar uma conferida, já sabe, né? Pode deixar que eu vou deixar separadinho os canais BR dos canais gringos. Eu queria agradecer a vocês de coração. O canal teve um crescimento muito grande de uns meses pra cá. O tanto de gente legal que eu conheci aqui. Sério mesmo, vocês são demais. É complicado dar atenção pra todo mundo, mas a gente faz o possível, né? Não importa quantos inscritos o canal tem, eu sempre vou arranjar um tempinho pra responder vocês. A gratidão é uma das maiores virtudes do ser humano e podem ter certeza que nesse momento eu sou muito, muito grato a vocês. Muito obrigado mesmo. E que venham mais mil! Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, valeu! Então galera, olha só, tem um extrazinho aqui no final do vídeo pra quem ficou até o final. Como eu disse a vocês, eu sou apaixonado por música e eu também sou músico, de certa forma. Então deixo aqui a vocês um arranjo que eu fiz pra Serenade of Water, do The Legend of Zelda Ocarina of Time. Assim me despeço a vocês e novamente, muito obrigado. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí Amém.